Fumaça e fuligem vem tirando o sossego e a saúde dos moradores na região do condomínio Prainha do Monte Verde. Em maio do ano passado, entrou em funcionamento uma carvoaria na região e os moradores cobram que a fiscalização seja efetiva. Pus a roupa para secar fora, no outro dia a roupa estava toda com cheiro de fumaça. Meu cachorro entrou, saiu, estava dentro de casa, entrou. Na hora que ele entrou ele estava com cheiro de fumaça. Isso é todo dia de domingo a domingo, final de semana até piora. A noite toda invadindo o condomínio, as pessoas dormindo, outras não conseguindo dormir, outras fechando a casa, ligando o ventilador, ar-condicionado, mas adoecendo. Saúde respiratória, saúde mental, porque as pessoas ficam sem saber o que fazer, como a gente estava no início meio perdido, o que a gente faz? Qual órgão a gente procura? Repare nas imagens aéreas como a fumaça se espalha. A Sesmaur diz que notificou a carvoaria pedindo a suspensão das atividades. A empresa continua produzindo carvão. Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, alega que é de pequeno porte e, por isso, não precisa de licença ambiental. Até o dia 8 de maio, a empresa precisa apresentar um relatório explicando suas atividades. É preciso que eles estejam dentro de padrões de qualidade ambiental, estabelecidos pelo Conama, cumprindo o que a lei determina, o que as resoluções do Conselho estabelecem. São padrões físico-químicos que podem e devem ser mensurados. Os moradores, então, procuraram a Câmara para que a Comissão de Meio Ambiente pudesse ajudar na fiscalização e também a encontrar uma solução para o problema. Passaremos contato com a Prefeita Margarida Salomão, com os órgãos estaduais, com o governador. Vamos fazer uma representação com todos os vereadores aqui da Casa Legislativa, aprovar essa representação, encaminhar o Estado para que as fiscalizações a respeito de ambientais sejam verificadas. Vamos fazer uma representação para o Ministério Público e vamos também fazer uma representação para o Executivo aqui da nossa Prefeitura para tentar resolver esse problema de mais de 200 famílias que não podemos deixar acontecer o que está acontecendo. Então, essa fiscalização tem que ser feita em horários diferentes, tem que pegar nota fiscal. Como que é feito isso tudo? Para que a gente possa levantar e saber a real que sai de lá.